E a gente segue por aqui porque agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá registra 832 casos suspeitos de dengue. E a procura do controle de vetores ainda é maior. Alex Santos. E começou a semana do dia D de combate ao mosquito transmissor da dengue em Paranaíba. A ação realizada pelo controle de vetores promove vistorias em residências, além de oferecer palestra à população. Conforme o setor de controle de vetores, no mês de outubro foi concluído o quinto ciclo de vistorias domiciliares no combate ao Aedes aegypti. O município identificou um índice de 1,29% de infestação predial na zona urbana. Em relação ao levantamento rápido de índices para Aedes aegypti, o Lira, o sexto e último relatório apresentou um índice de 0,1% de infestação. É um índice muito baixo, segundo o setor, mas a população não deve afrouxar o combate ao mosquito. Os bairros com maior índice de infestação da doença são os que menos têm infraestrutura e saneamento básico. E dessa forma, como aponta o setor da saúde, ações de prevenção são realizadas nos pontos críticos da cidade. Segundo o Fábio Rogério Guimarães, coordenador do setor, de janeiro a novembro deste ano, Paranaíba teve 832 casos notificados e 138 exames positivos de dengue. O coordenador destacou ainda que, embora os casos não caracterizem um surto, a população não pode se descuidar. Outro problema apontado também é que a situação da dengue aqui no município pode se agravar com o desabastecimento de inseticida, algo que está ocorrendo em todo o país. E olha, não tem previsão de normalização dessa situação. E por fim, cabe destacar também que o combate ao mosquito é de extrema importância. Além da dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades, a zika e a febre chikungunya.